Nos dias 15 e 16 de agosto, aconteceram reuniões preparatórias para o primeiro encontro de negócio de Cosmópolis. Nessas reuniões, foi possível os empresários tirarem as suas dúvidas sobre o encontro, que acontecerá no dia 25 de agosto. Para o vice-prefeito de Cosmópolis, o encontro será de grandes oportunidades. O objetivo do nosso primeiro grande encontro de negócio aqui em Cosmópolis é criar oportunidades para que os nossos empreendedores, os nossos empresários, os nossos comerciantes industriais aqui da cidade, possam colocar o seu produto não só para as empresas da cidade, mas também para grandes empresas da região. Vale dizer aqui desse esforço grande que está sendo feito, não só pela Prefeitura, não só pela Secretaria de Indústria e Comércio, mas também com a participação da Associação Comercial e Industrial do Cosmópolis, do Ciesp de Americana, do ILTC, da Usina do Emprego, enfim, são várias entidades da Câmara Municipal, a gente não pode esquecer também da Câmara Municipal, enfim, todos trabalhando em prol desse evento, em prol do nosso comércio, em prol da nossa indústria. José Alberto da Silva, gerente regional do Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, regional de Americana, acredita que o encontro será positivo para empresas da cidade. Olha, a expectativa é bastante grande, bastante positiva, a gente como o Ciesp está apoiando, a Prefeitura já teve iniciativa, a gente foi convidado depois para dar sequência a esse trabalho, mas tem sido bastante gratificante e a gente com certeza, como o Vicente colocou, realmente está trazendo uma nova cultura, uma nova experiência, uma nova expectativa para Cosmópolis e fortalecer a indústria, comércio e serviço aqui de Cosmópolis, mostrando o potencial, tudo aquilo que Cosmópolis tem para oferecer para outras empresas. Para Marcos Antônio Mendonça, presidente da CICO, Associação Comercial e Industrial de Cosmópolis, o encontro vai estreitar o interesse de compra e demanda das empresas. Ele vai estreitar bastante a indústria e também as empresas interessadas em comprar toda essa demanda que eles estão precisando. Então a gente espera bastante sucesso, onde os empresários de Cosmópolis vão ter a oportunidade de estar à frente com representantes da Petrobras e grandes empresas da região. O diretor da Usina do Emprego, Hélio Almeida, fala que o encontro é a melhor oportunidade para os comerciantes e empresários de Cosmópolis. O encontro de negócio significa oportunidade de negócios, como o nome já diz. Isso já acontece no Brasil, em várias áreas, em vários setores, em várias cidades. E nós estamos trazendo esse projeto, essa iniciativa aqui da Prefeitura e com todo o apoio de todo o comércio e empresas que estão colaborando para que Cosmópolis possa ser inserida no contexto mercadológico de toda a região metropolitana. O ILTC, Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência, que colabora com Cosmópolis há seis anos, representado por Lucila Martínez, observa que nesses seis anos muita coisa interessante aconteceu no município. Mas este momento do primeiro encontro de negócios, devidamente organizado, com parcerias, com Ciesp e outras, tem um diferencial. É um momento de amadurecimento, onde esperamos já que a iniciativa privada da cidade, os empresários, os comerciantes, que muitas vezes não entendem que também são empresários, os industriais, todos somem forças e identifiquem onde tem mais clientes. Então o encontro de negócios está trazendo empresas âncoras que compram produtos, serviços, que compram bens, serviços de todo tipo e que muitas vezes nem se tocaram. O vereador e presidente da Câmara, João Batista Nunes Dourado, salienta que há algum tempo vinha buscando esse encontro de empresários para que Cosmópolis possa crescer em nível industrial, de emprego e comércio local. Então eu acredito que vai ser um encontro muito importante para o município de Cosmópolis, e nós sabemos que aqui no município tem muitas empresas que realmente tem potencial, o próprio município tem potencial para crescimento. Eu acho que o que falta é isso, é interagir as empresas para que realmente as empresas se conheçam e cada um aí realmente descubra o potencial que cada empresa tem. Então eu estou esperando realmente que vai ser um encontro muito bom, a expectativa realmente de uma participação muito boa das empresas, e nós esperamos realmente que esse encontro aí seja o primeiro de vários outros que vai acontecer no nosso município. Obrigado.